Olá meus amores, hoje eu vim aqui fazer uma make inspirada na que o Jeff Solucionanza fez Se você quer conferir como foi que eu fiz essa make aqui, é só continuar assistindo esse vídeo e vim comigo Então vamos lá meus amores, primeiro eu vou usar um lápis tá preto, esse daqui é da Essence mas pode ser qualquer um tá Eu vou passar ele na pálpebra pra poder fixar mais e deixar a cor da sombra preta mais intensa tá Então eu vou fazer assim, rabisco mesmo aqui e depois eu espalho com o dedo Feito isso eu vou pegar a sombra preta da paleta da Vult tá Essa daqui é a cor 03g, a lista de todos os produtos eu vou deixar lá no blog É só você entrar lá e conferir e também a foto da make inspiração também vai estar lá tá no blog e vocês conferem Então esse pincel chanfrado assim eu vou usar essa sombra preta da paleta como eu disse antes E vou aplicar em toda a pálpebra dando batidinhas Tenha muito cuidado com sombra preta porque ela deixa falhas tá Então aplique bem preciso para que não fique nenhuma falha Aqui no cantinho como esse pincel é chanfrado eu vou fazer uma marcação assim bem retinha em direção ao final da minha sobrancelha tá Como se você fosse assim guiar pelo final da sobrancelha aí eu vou marcar assim Vai ficar dessa forma e aí eu vou puxando aqui pra dentro e continuo aplicando a sombra Como eu tenho a pálpebra um pouco caída quando eu deixo o olho assim aberto Você vê que ela cai um pouquinho então eu tenho que subir mais essa sombra Mas isso vai de cada pessoa tá bom amores Pronto eu já apliquei a sombra preta Agora eu vou pegar um pincel tipo esse daqui ele é de esfumar tá E eu vou dar uma esfumada na borda do preto Bem de leve tá pra não ficar isso aqui marcado Mas eu vou vir com outra sombra Que é um marrom com fundo vinho Mas se você quiser usar um marrom tradicional né Você usa Isso fica ao seu gosto, ao seu critério A sombra é a sombra que eu vou usar É essa daqui Vou pegar assim na pontinha E vou começar a esfumar Isso aqui E esfumar é prática tá gente Paciência E a sua maquiagem irá ficar linda Até você mesmo vai se surpreender Com esfumado Então é paciência e prática tá Aí eu vou fazendo isso Não sei se no vídeo vai mostrar Mas fica uma transição assim De preto pro marrom com fundo vinho Muito lindo Super gostei disso Acho que eu vou usar mais vezes E aí eu vou esfumando isso aqui né Pra iluminar abaixo da sobrancelha Eu vou usar esse pincel que eu tava usando antes Com essa daqui ó Com essa sombra aqui Um rosinha tá Eu vou aplicar com ele mesmo E com outro pincelzinho de esfumar Que eu tô procurando já já Eu acho tá Esse aqui Achei Eu vou dar uma esfumada aqui Pra não ficar marcado né Eu sei que é de côncavo tá gente Mas eu gosto de usar ele aqui Acho que ficou bom né E aí o que vocês acharam Tá legal Eu não lembro se o Jefferson Usou Um delineado né Mas acho que ele usou Se ele não usou Desculpa mas eu vou usar tá Por mais que não apareça muito já Já que a sombra é preta Mas eu vou usar porque eu gosto Vou fazer bem fininha Eu tô usando um delineador líquido Mas você pode usar em gel Ou Aquelas canetas Delineador tá Eu vou fazer um puxadinho aqui Mas Não vou abusar tanto do gatinho Tá Olha pra ver se tá parecido com o outro né Que é sempre bom Pronto Eu vou usar agora Eu vou usar agora Lápis preto na linha d'água e fora Também Eu vou usar esse daqui Da Toque de Natureza Pronto Já passei o lápis na linha d'água e fora Vou pegar um pincel chanfrado Esse assim De delinear Com a sombra preta Eu vou Passar em cima desse lápis preto Pra fazer que ele dure mais né E ficar mais preto ainda Aí eu vou aplicando preto Em cima Desse lápis Dando batidinhas Bem de leve E pra que não fique Esse aspecto de borrado Eu vou pegar um contonete E vou Limpando Aonde eu quero Covert Você usa se você quiser Tá Não é obrigatório E máscara para cílios Eu vou usar Default Da Maybelline Tanto nos cílios superiores Como nos inferiores Vamos lá E para que os cílios Não fique com aquele aspecto De empelotado Eu uso uma escovinha De outra máscara Que já acabou E eu vou separando Os cílios Tá Quer dizer Eu vou ajetando os cílios Do modo que eu quero Eu vou ajetando Pra que fique Bem separadinhos Que lindos Que lindos Bom amores A maquiagem Dos olhos Ficou assim O batom que eu estou usando É uma misturinha Desse aqui Com esse Os nomes vão estar lá no blog É só você conferir Eu vou usar Agora É um corretivo Abaixo dos olhos E eu estou Tocando no pincel Achei esse aqui E eu vou passar Aqui agora Esse corretivo aqui É da Essência É da Essência Gente Ele é muito bom Eu não sei o que eu vou fazer Quando ele acabar Aí você diz Compra, né Eu disse Aonde eu compro Porque eu não sei Eu não sei O que eu vou comprar Gente É que eu ganhei Um sorteio E produtos De Essência Aqui no Brasil É meio difícil De comprar, né Se você souber De alguma loja Que vende Essência Me avise Coloque aí Nos comentários Tá E vou ficar muito feliz De saber Onde é que vende Que aí Eu já corro Para comprar Outro corretivo Desse aí Que é super bom Então Eu vou dando Batidinhas, né Já que a make É bem preta Assim Então Aqui nessa área Tem que estar Bem iluminado Para que os olhos Se destaquem mais Para esfumar Isso aí Aqui, né Eu vou usar Esse pincel Assim Para de precisão Ele é o da Sigma E para selar Isso tudo Aqui Eu vou usar Um pó compacto Que É esse aqui Com esse pincel Aqui Bem pouco Só Para selar Esse Corretivo De blanche Eu vou usar Um da Colortrend Que é o Pêssego Esse daqui Com pincel Chanfrado De Blanche Mesmo Vou pegar Um pouquinho Dá um sorriso E vou Concentrar Aqui Na bochechinha E vou Cuxando, né Para o Canto De iluminador, né Eu vou usar Esse blanche Aqui Da Cinza Que eu gosto Muito Dele Com Iluminador Acho Bem Legal E eu acho Que não falta Mais nada Amorista Deixa eu ver Se falta Mais alguma Coisa Olhos Vindo Já Já Acho que Não falta Mais nada Então Eu já volto Para terminar O vídeo Com vocês Então Meus amores Voltei Para terminar O vídeo Com vocês Essa foi Uma mate Inspirada No Jeffers Luis Arança Vou deixar A página Dele E o Canal Para que Vocês Confiram É uma Ótima Pessoa Super Adoro E Beijos Para Ele Beijos Querido Então É Isso Se você Gostou Não Esquece De Clicar Em Gostei Se Ainda Não É Escrever É Só Se Inscrever Bem Rápido Bem Prático Não Conhece Meu Blog É O De É Então É Isso Meus Amores Até O Próximo Vídeo Fiquem Com Deus Tchau Tchau